Quando eu achei a rota Você sorriu de volta Lá Os revoltados da TV Os soldados rasos Da solidão Se houvesse Um jeito fácil De ser teu informe Te beijar Por te salvar Do Ganandor Eu tenho você Você tem um Milhão E me dói Te ver sorrindo Enquanto Tudo se desfaz Me corrói Um morador de rua Assiste a TV Incomodado Com toda confusão A quem adore Ver a paz desfazer A gravidade Ainda vai puxar Pode ser pro chão Pode ser pro mar Duas Tuas Ê Para A CIDADE NO BRASIL